Seja muito bem-vindo ao nosso curso aqui no canal do Papo com Deus e também no canal do Instituto Bíblico Discipular. Se você estiver vendo esse vídeo no YouTube, lembre-se que você pode acessar o nosso canal lá no institutobíblicodiscipular.com.br e fazer os nossos cursos gratuitos recebendo o certificado de um instituto sério, ok? Seja muito bem-vindo, Wilber. Esse vídeo que nós estamos fazendo, o Monticião, a Igreja de Deus, ele é do nosso curso lá do Éden Restaurado, né? Explica um pouquinho pra gente, pra gente já dar a entrada nesse vídeo aqui, Wilber. Exatamente, ele faz parte de um módulo de um curso chamado Éden Restaurado, que a gente vai contando a história da Igreja e da restauração de todas as coisas, desde lá do Éden até o Apocalipse 21, da Nova Jerusalém. E esse é o módulo. Então, toda vez que aparece a expressão Monticinai ou Monticião na Bíblia, a gente vai tentar entender, fazer uma exegésima interpretação do que seria essa expressão. Parece que é a mesma coisa, mas não é. Às vezes ela muda drasticamente o conceito do outro. Verdade. Eu já quero mostrar a tela pra você, você vai poder pegar esse e-book aqui na descrição do vídeo. Aqui no YouTube, se você estiver no Instituto Bíblico Dispular, também tem os materiais complementares abaixo desse vídeo aqui, pra você fazer download, tá? Nós vamos abordar esse vídeo especificamente do Monticião, a casa de Deus. E você também pode pegar esse aqui, do Éden Restaurado, só que o Éden Restaurado somente lá no Instituto Bíblico, tá? Então, você vai ter dois e-books aqui, dois livros que a gente escreveu, gratuito. E o legal disso, gente, é que ele é formato de celular, tá? Então, você vai poder pegar aqui o teu celular, abrir, e vai conseguir ler na tela. Você não precisa dar zoom, não. Ele é formato de tela mesmo. Se você imprimir, ele vai ficar basicamente assim, ó, como um livro de 21 por 14, um livro já de impresso. E aí você vai poder ser edificado. Gente, eu quero começar a ler o e-book pra vocês aqui, eu já vou pra tela 3 aqui, pra gente dar a velocidade nesse vídeo. Então, vamos lá, pessoal. Tem duas alianças que foram feitas. A Bíblia vai falar sobre essas duas alianças. Uma aliança é do Monte Sinai, a outra aliança é do Monte Sião. A aliança do Monte Sinai, Deus tira o povo do Egito pra oferecer sacrifício pra ele no deserto. E aí, então, Deus fala, Moisés, reúne o pé, o povo, no pé do Monte Sinai e sobe o Monte Sinai, que eu vou casar com o povo. Nós vamos, eu vou casar com o povo e nós vamos entregar as leis, as minhas leis pro povo. Porém, quando Moisés sobe lá o Monte Sinai, você já sabe que o povo cria um bezerro de ouro ali no pé do Monte Sinai e começa a adorar, então, a falsos deuses. E Deus já diz pra Moisés, Moisés, desce de pressa, porque nem, não obstante eu tendo despousado o povo, o povo já está em adultério comigo novamente. Ou seja, o povo já estava adulterando, abandonando a Deus, indo pra falsos deuses. Eles sentiam saudade do Egito. E essa é a aliança do Monte Sinai. A aliança do Monte Sião, o Wilber vai ler daqui a pouco, o autor de Hebreus, vai expandir o conhecimento e você vai ver que os profetas falam de uma nova aliança que Deus firmaria com a casa de Israel, com a casa de Judá, as duas testemunhas do Senhor, judeus e gentios no corpo de Cristo. Ele vai falar lá na frente que eu faria uma nova aliança e essa aliança seria a aliança do Monte Sião. O autor de Hebreus vai expandir isso melhor. Então, nós entendemos como a antiga aliança, o Monte Sinai, a nova aliança, o Monte Sião. Antigo Testamento e o Novo Testamento. Então, seria judeus e gentios no corpo de Cristo. Por isso que a gente fala que são as duas testemunhas do Senhor. Os dois testemunham, os dois são os ungidos lá de Zacarias 4, as duas oliveiras, tá? Uma da antiga aliança e uma da nova aliança e os dois agora unidos no corpo de Cristo. Paulo fala isso em Efésios, tá? O Israel de Deus não é mais quem é circuncidado no prepúcio, mas quem é circuncidado no coração. Então, agora, circuncisão não acontece mais na carne, é o oitavo dia, mas acontece no coração. Arrependimento fiel da pessoa. Oi, Wilber, por que nós estamos fazendo aqui esse vídeo e tentando explicar para as pessoas que quando a Bíblia fala Monte Sião, ele está fazendo referência direta com a igreja, a Assembleia dos Santos, aquele culto que nós nos reunimos aos domingos, às quintas-feiras, todas as vezes que nós nos reunimos em torno do nome de Cristo, pensando em Cristo, para oferecer para Deus um louvor, a nossa gratidão, nosso tempo de gratidão. Por que nós queremos, explica para o pessoal por que nós estamos querendo fazer essa comparação direta do Monte Sinai como nosso tempo de reunião, de união, de Assembleia dos Santos. Explica para a gente, para eles entenderem a importância, Wilber. Então, eu acho interessante, dentro desse contexto, igual você falou, das duas alianças, Sinai e Sião, o que acontece no Sinai, primeiramente, para a gente passar bem rápido aqui. No Sinai, você tem ali uma aliança de Deus com um povo seleto, exclusivo, que é ali o povo descendente de Abel na carne. Ele tira esse povo do Egito e esse povo tinha uma missão. Qual era essa missão? Levar a palavra de Deus para os outros povos. O Israel falha, ele cai. Tanto é que era toda a nação que tinha que ser sacerdote, mas só o sacerdócio passa para a tribo de Levi, que foi que se manteve justa e se manteve fiel a Deus. Então, começa toda uma narrativa de Deus de restaurar novamente essa aliança e fazer uma nova aliança, fazer um novo pacto, vamos colocar assim. E esse pacto é estabelecido em Cristo. Só que agora, não mais numa nação na carne, mas numa nação espiritual. Espiritual o quê? Espiritual ligado para Cristo. E o escritor de Hebreus vai falar isso, em Hebreus 12. Ele vai falar no verso 22. Mas chegar-se ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém Celestial e aos muitos milhares de anjos. Então, a gente percebe que essa congregação agora, que não está mais exclusiva a uma etnia ou uma identidade cultural, mas sim a todos da terra, ela se faz em Cristo e pela fé, não mais pela carne. Verdade. Olha só, pessoal, então... Deixa eu puxar aqui pra mim. Pessoal, então, olha, eu quero compartilhar essa tela aqui pra gente poder entender exatamente que existia uma profecia, tá? Que falaria que Deus novamente teria uma aliança com o seu povo. Jeremias 31, 31 diz assim, Eis que vem dias, diz o Senhor, que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel, com a casa de Judá, não conforme como eu fiz aos seus pais no dia que eu tomei pela mão e os tirei da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Ou seja, o autor de Hebreus aqui, o Jeremias está deixando claro que Deus faria uma nova aliança novamente, porque Deus tirou eles pela mão, mas eles anularam aquela aliança. Jesus, quando ele pega o cálice da última cena e ele levanta, ele fala, esse é o cálice da nova aliança. Jesus inaugura, então, ali a nova aliança, o templo do Espírito Santo como seu corpo. E agora, sim, as promessas não são mais do Monte Sinai, são do Monte Sião. Como o Hilber disse, o autor de Hebreus, deixa eu ver se eu compartilho aqui com vocês, Hebreus 12, 22 a 24. Mas chegastes ao Monte Sião e a casa do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a milhares... Olha só, então, o que o autor está falando aqui? Aqui, vocês chegaram ao Monte Sião, ok? O Monte Sião, a gente sabia que era um monte mesmo que existia lá na Arábia. A cidade do Deus vivo. Então, o Monte Sião é a cidade de Deus, ok? Lembra da nova Jerusalém que desce do céu em Apocalipse 21? Ela é uma cidade, ataviada, preparada, vestida como uma noiva. Então, a nova Jerusalém não é uma cidade a qual você vai morar. Já fizemos um curso aqui, você pode procurar aí, Jerusalém, Papo com Deus, digita no YouTube, por exemplo, você vai ver que a nova Jerusalém que desce do céu é uma cidade que Deus preparou pra ele morar, tá? E o autor de Hebreus também está dando esse contexto aqui. Então, vocês chegaram ao Monte Sião, a casa de Deus, a Jerusalém celestial e a muitos milhares de anjos, a Universal, a Assembleia e a Igreja dos Primogênitos, que estão escritos no céu. E a Deus, o Juiz de todos e ao Espírito... Olha só, ele está falando praticamente que o monte virou uma cidade, que é a nova Jerusalém celestial, milhares de anjos, anjos são os enviados do Senhor por todas as partes. É a Igreja de Deus hoje que faz o Id, que vai por todo mundo e prega o Evangelho a toda criatura. Por isso que esse monte de Deus está se expandindo. Hilber, a gente fez uma analogia aqui com a estátua de Daniel 2. Tem uma pedra lançada sem o auxílio de mão que bate no pé da estátua, essa estátua esmiúça, e depois, o que acontece? Aquela estátua que se esmiúça, aquela pedra se torna um monte, e aquele monte vai crescendo, que enche toda a terra. Esse monte, na verdade, nós estamos fazendo a comparação com o monte Sião. Aquela estátua era a estátua do governo humano, dos impérios, né? Que o homem está governando a terra porque o governo foi dado ao homem, mas foi deturpado pelo pecado que entrou no homem. Então, aquela estátua é o império humano. Cristo é a pedra lançada sem o auxílio de mãos. Então, Cristo vem, bate nos pés daquela estátua. E a gente percebe que aquela estátua, ela já está caindo, e já caiu de certa forma, porque esta pedra agora, que é Cristo, é representada pela sua igreja. Cristão significa pequenos cristos, né? Fomos apelidados de cristãos, que somos pequenos cristos. Então, essa pedra se torna um monte, e agora esses cristãos começam a ir de por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Aí o que acontece, Huber? Vou passar já para você. Então, os cristãos estão indo por todo mundo, então esta pedra está se tornando um monte, que está enchendo toda a terra para, então, Jesus voltar. As pessoas estão aguardando ainda aquela pedra bater na estátua de Daniel, né? De Daniel 2, que fala sobre o reino humano. Mas essa pedra já bateu na morte e ressurreição de Cristo, e na sua missão, quando ele enviou a igreja por toda a terra, quando começa em Atos dos Apóstolos 2, ali na descida do Pentecoste. Não é isso, Huber? Exatamente. A gente tem uma tendência, né? A colocar sempre essas passagens para o futuro. E a gente não consegue enxergar, às vezes, essa passagem acontecendo agora. A gente tem essa tendência natural. Mas está claro que essa passagem de Daniel 2, ela acontece na morte e ressurreição de Cristo. E aí a gente também tem que entender, por isso que eu fiz aquela introdução, da aliança ao Sinai. O que acontecia? Israel não conseguiu levar a Deus a todas as nações. Eles tinham esse dever sacerdotal, só que eles não conseguiram. Eles falharam. Quando você pega o contexto do Antigo Testamento, você vê que a palavra de Deus não ia como vai hoje em dia. Você percebe que há uma ruptura de ideias ali no Antigo Testamento. Você vê que o povo de Deus é aquele povo exclusivo. Mas após o Id, a palavra de Deus consegue chegar a toda a terra. Consegue chegar no Brasil, consegue chegar em povos ali próximos de Israel, consegue chegar na Europa, na Ásia. Coisa que no Antigo Testamento era muito, muito restrita. Então, isso a gente já vê que ocorreu justamente essa passagem de Daniel 2. A pedra batendo nos pés da estátua, o governo humano caindo, porque Cristo morre e ressuscita. Agora, quando ele morre e ressuscita, toda a autoridade é passada até ele. Ele está se assentado no trono de Davi, reinando. E agora a igreja está o quê? Se expandindo, fazendo o seu dever missionário, de levar a palavra de Deus aos quatro cantos. É justamente essa pedra que está enchendo toda a terra. É assim que é o conceito que eu acho, que eu acredito, que seja mais correto. Não que a gente vai ver isso ocorrendo no futuro. Já foi consumado. Cristo falou, está consumado na cruz. Na cruz, os nossos pecados foram espiados. Então, a pedra bateu no pés da estátua, na morte e ressurreição. Quando Cristo vence a morte, ali é a pedra vencendo todo o governo humano. Maravilha. Olha só, eu vou aproveitar e vou fazer um jabá aqui, eu vou compartilhar com eles uma coisa que não deveria, obviamente, porque a gente ainda não lançou, mas eu vou compartilhar o primeiro livro do Instituto Bíblico Discipular, que ainda vai para a editora, para você entender. Nós temos um capítulo só desse livro mostrando, na verdade, as profecias que já se cumpriram, e as pessoas estão aguardando se cumprir ainda. Deixa eu compartilhar a tela aqui, e eu vou pegar aqui o arquivo da gráfica. Então, chama-se Interpretando o Apocalipse, Entenda os eventos que já estão acontecendo. Esse livro vai falar exatamente isso. Muitos intérpretes projetam os eventos do Apocalipse para o futuro. A realidade é que eles já estão acontecendo diante de nós. Se eu não me engano, na página 114 do livro, deixa eu pegar aqui, e esse livro vai estar disponível, se não me engano, entre dezembro e fevereiro. Eu não tenho a data certa ainda, porque nós estamos fechando com a gráfica, tá? Profecias que já se cumpriram. Pode uma nação nascer em um só dia? As pessoas estão falando que foi Israel que nasceu em 1948. Não é sobre isso que Deus está falando, tá? Não é sobre isso que Deus está falando. Deus está falando, na verdade, sobre judeus e gentios no corpo de Cristo. Na morte de Cristo, ele une judeus e gentios no seu corpo, e também sobre o arrebatamento da igreja. Então, esse trecho não fala sobre isso. Estabelecerei aqui, estabelecerei vocês na sua própria terra. Nós vamos mostrar que a própria terra de Deus é a Jerusalém espiritual que é de cima, não é que é de baixo. A história da porta dourada. As pessoas estão achando que Jesus vai entrar por essa porta dourada. Então, tem um cemitério na frente, o cemitério vai ser rompido e tal. Jesus já passou por essa porta, meus irmãos. Ele já pregou ali nos Montes das Oliveiras, de frente ao Senhor. A Bíblia fala que Jesus comia pão e dava pão para as pessoas, que era o alimento. Nos últimos dias, as nações subirão ao Monte do Senhor para ouvir as suas leis. E aqui tem Isaías. E acontecerá que nos últimos dias, acontecerá que no Monte da Casa do Senhor será estabelecido em cima dos montes e se elevará sobre os volteiros e eles afluirão todos os povos. Irão muitas nações e dirão, vinde, subamos ao Monte da Casa do Senhor de Deus, a Casa de Jacob, para que nos ensine seus caminhos. E andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a sua lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Hilbert, as pessoas estão colocando esse trecho aqui como se fosse, na verdade, no milênio. Então, assim, subamos à Casa do Senhor, que agora a igreja vai ensinar as nações e tal. Muitas vezes a gente bebeu dessa ideia, dessa revelação, mas hoje, quando a gente entra na Academia de Teologia Internacional e consegue ver grandes homens de Deus aí, não só o editor, o maior editor mundial de teologia, como o Carson, a gente vai aprender um pouco do Gordon Fee, e nós temos o Grant Osborne, temos o William Hendricks, temos o próprio Hernandes Dias Lopes aqui no Brasil, todos eles corroboram da mesma ideia, que basicamente essas leis da Casa do Senhor estão apontando para a igreja de Deus hoje. Como que nós subimos às Casas do Senhor para ouvir suas leis, seus estatutos, seus mandamentos? Aos domingos, nós nos reunimos, ali é o Monte da Casa do Senhor. Até porque tem um trecho de um dos profetas que fala, profetiza contra os montes de Israel, diz para os montes de Israel, arrepender-vos dos seus pecados. O que são os montes da Casa de Israel? Eu não posso virar para uma montanha e ficar profetizando contra a montanha. Aquilo ali é a palavra vã. Profetiza contra os montes da Casa do Senhor de Israel, é na Assembleia dos Santos, né, Huber? O Joel também vai falar isso, tocai trombetas em Sião, dá as vozes de rebate no meu Santo Monte. Onde é o Santo Monte? É onde a gente se reúne, a casa de Deus vivo, como o autor de Hebreus falou, é a cidade de Deus, a Jerusalém Celestial. Quando nós nos reunimos, ó, profetiza, toca trombetas, avisa que o dia do Senhor vem, é um dia de escuridade para os homens, um dia terrível, o Senhor vai julgar todos. Deus está dizendo, ainda tenha arrependimento para aqueles que estão dentro da igreja e estão prostituídos com o mundo e para aqueles ainda que estão no mundo que precisam estar vestidos de vestes de incorruptibilidade dentro da igreja. Você concorda, Huber, que os profetas já anunciavam, ou seja, eu mostrei aqui um trecho do nosso livro, só uma página, né, uma meia página do nosso livro, mas a gente tem diversas profecias que já se cumprirem e as pessoas estão aguardando ainda essas profecias se cumprirem, né, Huber? Exato. A nossa tendência é de sempre colocar as coisas só para o futuro e a tendência de ter que ver algo muito grandioso, algo que cause uma ruptura com a nossa realidade muito grande, tipo uma ida para o deserto, umas colunas de fogo, umas nuvens de fumaça. A gente tende a querer ver essas coisas, né? A gente tende a esperar essas coisas, essa ao magnífico, ao surpreendente. E quando a gente vai para o texto bíblico, a gente olha o texto bíblico talvez na realidade, a gente já vê que as coisas já estão se cumprindo e precisa só ali de um, faltando um ápice, que seria a segunda volta de Cristo. Igual você falou dos montes, Cristo vai falar, quem tem sede vem até mim e beba, eu sou a água da vida e rios de água viva fluirão de vocês. Isso está no templo de Ezequiel, isso está na Nova Jerusalém e Cristo está falando para ir até ele. Então a gente já percebe que isso já está ocorrendo agora, né? É o que a gente chama do reino, do já e ainda não. Já tem muita coisa consumada, mas ainda não foi consumada na sua plenitude. Então, vocês têm que ter isso em mente, que as coisas já estão em curso. O reino de Deus já está em curso, ele já tem uma parcela acontecendo, mas ele vai ser manifestado na sua plenitude na segunda volta de Cristo. Maravilha. Maravilha. Deixa eu voltar para mim aqui. Bom, pessoal, eu quero ler esse trecho aqui com vocês para a gente ganhar um pouquinho de velocidade. Compartilhar a tela aqui. Vamos lá. Olha só, Miquéias 4.1 vai falar a mesma coisa que Isaías falou. Nos últimos dias acontecerá que os montes da casa do Senhor serão estabelecidos em cima dos montes e se elevarão sobre os outeiros e para lá fluirão os povos. Montes da casa do Senhor. Para onde as pessoas se reúnem hoje para adorar a Deus? Para onde eles se reúnem para ouvir a palavra de Deus? É na igreja. Nós já fizemos um estudo aqui que o profeta Joel anuncia os últimos dias. Então nós entendemos que os últimos dias já foram iniciados na morte de Jesus. Joel 2 vai falar acontecerá que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne e vossos jovens profetizarão, vossos velhos terão visões. Aí em Atos 2, o que Pedro fala no seu discurso? Ele fala assim, os últimos dias começou hoje, pessoal. Ele fala, se cumprir o que o profeta Joel diz que nos últimos dias e as pessoas estão esperando derramar o Espírito Santo. Já foi derramado. Já foi derramado lá em Atos 2. Lembra que lá na Torre de Babel, lá na Torre de Babel, pela desobediência dos homens, Deus confunde as línguas e espalha, através de um vento que desce, um vento tempestuoso, ele desce e espalha línguas nas pessoas diferentes e as pessoas ali então são separadas em povos, línguas e nações. Pela desobediência de um homem, então Deus vem e traz a confusão de línguas. Ninguém entendia nada. E pela obediência de 120 homens ali que estavam no cenáculo, o que acontece? Deus agora une todas as línguas. Todos eles conseguem ser unidos através do Espírito Santo que desce, com línguas como o que de fogo. Não é falar em línguas, como as pessoas falam hoje, línguas de anjos, etc. Não é isso, irmãos. Ali está falando que cada um ouviu o Evangelho no seu idioma e entendeu. Entendeu? Tanto que eles questionaram, não eram varões galileus, não eram só pescadores ali, não eram pescadores, mas eles falaram no meu idioma e eu entendi, porque eles estavam ali na festa dos tabernáculos e tinham várias outras etnias que falavam gregos, falavam quais outros idiomas, Hilbert? Árabe. grego, ele é mito da persa, da parte da frígia, se não me engano. Isso. Então a gente já fez um estudo aqui explicando melhor sobre isso. E eles ouviram o Evangelho. Então assim como lá em Babel, houve a confusão de línguas pela desobediente aqui, pela obediência dos homens que Jesus falou, piquem em Jerusalém até que do alto sejam revestidos. Deus então, através do seu Espírito, unifica a igreja, unifica povos, línguas e nações. Agora não tem mais divisão. Agora o mar já não existe mais, igual Apocalipse 22. Agora o Evangelho chega a toda criatura. E nós somos então edificados e ouvimos do Evangelho de Cristo nas nossas próprias línguas, nosso próprio idioma. Deus então ali faz essa unificação. Joel diz que viria dias. Pedro fala que os últimos dias começou ali. Então os últimos dias, o start dos últimos dias, nós fizemos estudos sobre isso. Tem um e-book no canal, no YouTube e também tem aqui dentro do Instituto Médico Discipular. Digita últimos dias. Você vai ver tanto o vídeo quanto o e-book para você pegar um mapa. mostrando que foi profetizado nos últimos dias, começa com a ascensão de Cristo, vem no Pentecoste, os últimos dias vão até o fim da grande tribulação. Da grande tribulação. Esses dois mil anos de tribulação que estão sendo intensificados as dores de parto até a volta de Cristo. Ok? Então assim, não fique aguardando que as profecias ainda vão se cumprir porque elas já estão se cumprindo para não dizer que elas já estão todas cumpridas. Vamos lá. A Casa de Deus. Deixa eu compartilhar com vocês a tela novamente que eu acho que é a opção número 3. Está aqui. A Casa do Senhor, Santo Monte e o Tabernáculo. Então nós temos aqui diversos versos. Eu não vou ler. Eu já estou na página 8. Saltei aqui mais cinco páginas para vocês lerem em casa. Max, eu quero fazer um adicional desse estudo. Baixe esse e-book porque ele não pode ficar um vídeo muito grande. Esse vídeo tem que ir para o Instituto também que é um curso lá dentro. Então você vai baixar e vai complementar esse estudo na sua casa. O e-book é gratuito. Aproveita. Está falando das nações que vão vir para adorar o Senhor. No Monte da Casa do Senhor. Monte como local onde Deus é adorado. Então a profecia exortando a igreja barra Israel em Ezequiel 6, 1 a 3. Veio a minha palavra do Senhor dizendo, Filho do homem, vire ao rosto para os montes de Israel e profetiza contra eles dizendo, ó monte de Israel, ouvi a palavra de Deus. Ô Huber, o profeta aqui está dizendo o seguinte, Ezequiel, vire o rosto para os montes de Israel e profetiza contra eles. Ô Huber, é para eu olhar para o monte de areia e ficar profetizando para o monte de areia? Não é isso que o profeta quer dizer, né? Não, ele está se referindo ali, né, Ezequiel, no seu livro que segue uma estrutura bastante profética e bastante simbólica em alguns casos, principalmente ali do 40 e 48. Ele está falando para o profeta profetizar contra o povo de Israel, os moradores das cidades de Israel. Então, toda vez que a gente tem essa ligação de monte e profecia, é ligado a um povo e a uma cidade. Quando você for reparar bem, você vai ver que em Apocalipse 21, João é levado ao monte. Em Ezequiel 40, o anjo leva também o profeta ao monte. Você vê que sempre tem essa visão de um anjo e um monte, e quando fala profetize contra o monte tal, é contra a cidade tal, é contra o povo que habita aquela cidade. Temos que entender sempre a relação de cidade e povo. Toda a cidade é constituída, ela tem o objetivo de guardar e organizar o povo. Então, quando a palavra profética fala profetiza contra o monte X ou profetiza contra o monte do C.I., as montanhas de C.I., é contra o povo de C.I. então a gente percebe que povo e cidade estão relacionados e essa cidade muitas vezes na literatura profética é parecida como um monte. Verdade, verdade. Pessoal, olha só, eu quero ler esse trechinho com vocês só para você entender. Olha só, vou tirá-las dentre os povos e vou reuni-las dentre as terras e as levarei à sua terra e farei pastar nos montes de Israel junto às correntes de água e a todos os lugares habitados do país. Eu as levarei para pastar num bom pasto e a sua pastagem será nos montes altos de Israel. Lá elas deitarão numa boa pastagem e pastarão em pastos seletos. Esse aqui é o 34, do 13 ao 14. Deus está mostrando aonde que é o pasto. Um bom pastor, nós somos pastor, escritor, nós temos aqui um trabalho que nós fazemos com casais, ministramos seminário de teologia, temos aqui o Instituto Bíblico e também o Papo com Deus. Nós ministramos. A obrigação do pastor é trazer bom alimento, é trazer as ovelhas para uma boa pastagem. Veja, não é você quem dá o alimento, o alimento é de Deus, a grama está lá. O que você precisa tirar, na verdade, são os abrolhos, os espinhos que às vezes a gente coloca, o que as pessoas colocam. Então você pega a tua ovelha, coloca ela em bons passos. Tem pastores aí que levam ovelhas para comer um monte de porcaria, levam ovelhas para comer teologia liberal, levam ovelhas para comer teologia antropocêntrica, programação neurolinguística, começam a trazer esses nichos de pastagem para dentro da igreja. E a Bíblia não é, a Bíblia não tem o interesse de fazer você se tornar uma boa criatura, mas de matar o seu velho homem para que ressuscite Cristo dentro de você. Então assim, nós não potencializamos o homem, nós matamos o homem. O evangelho não tem o intuito de fazer você ser um cara melhor, o evangelho tem o intuito de fazer você morrer. Uma vez que morre, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Esse é o objeto do evangelho, se alguém oferecer uma coisa que faz você potencializar, você ser um bom vendedor, você ser um bom, isso não existe. Existe não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Por isso que nós também combatemos coach dentro das igrejas. O empreendedorismo de palco está em alta. Nos nossos tempos, nós vamos gravar aqui Apologética com Lee Strobel, com William Lenny Craig, com Iago Martins, com Hernandes Dias Lopes, com D.A. Carson e mais uns outros autores. Nós compramos todos os livros, estamos preparando um material incrível, vai sair um curso no Instituto Bíblico Discipular da Apologética e também aqui no canal vai sair uma série de vídeos combatendo esse mal da nossa época. O bom pastor leva as ovelhas aqui a águas tranquilas, a águas que fluem. Águas como símbolo que purifica você de dentro pra fora, seu bebê ou seu tomo banho te purifica de fora pra dentro. Por isso que Apocalipse fala que Deus, que o anjo viu, né? João viu que caiu uma estrela do céu chamada absinto sobre as águas e tornaram as águas amargas e quem bebia morria. Um terço dos que beberam morreram. São essas coisas que estão trazendo pra dentro da igreja que não leva o homem ao arrependimento, mas leva o homem a potencializar quem você é. Ele leva o homem, na verdade, a se tornar um ser melhor e não se arrepender, morrer e nascer com uma nova criatura, né? Vamos lá. Terminando aqui, eu já vou compartilhar com vocês só pra gente finalizando. Falei que o autor de Hebreus deixa muito claro isso pra gente, né? Em Hebreus 12, 22. Ele vai mostrar que nós estamos chegando ao Monte Sião, à cidade de Deus. O Monte Sião é a cidade de Deus, é a Jerusalém Celestial. Então, fica muito fácil da gente entender que o Monte Sião é a cidade de Deus, que é a Jerusalém Celestial, que é, na verdade, a incontável hostes de anjos. Somos nós de todos os tempos da Antiga e da Nova Aliança. É a Universal Assembleia, a Igreja do Primogênito. Então, o autor de Hebreus, ele pega tudo isso que nós falamos de vários versículos, condensa só em dois versículos e ele conclui isso. Irmãos, eu quero concluir com vocês aqui, que a jornada da Antiga Aliança no Monte Sinai ao Monte Sião ilustra pra gente que a relação de Deus com a humanidade é guiada por um amor inabalável de Deus e o seu desejo de redenção pra todos os homens. Enquanto o Sinai ressalta a santidade de Deus, a nossa necessidade de obediência à lei, Sião revela a profundidade da sua graça e a oferta de uma relação restaurada através da fé em Jesus Cristo. Então, o Sinai de Deus vai mostrar pra gente a nossa repreensão e a necessidade que a gente tem de andar em obediência às leis de Deus. Mas a gente também tem graças a Deus a Sião que vai mostrar a graça de Deus e o amor ofertado através da vida de Jesus Cristo. Então, quando a gente reflete sobre essas duas montanhas, nós lembramos do caminho traçado por Deus para nos aproximar dele e da constante esperança que ele nos dá através da obra redentora de Cristo. Então, irmãos, lembre-se que o Monte do Senhor é a Igreja de Cristo. É nela que devemos buscar o Senhor, santificarmos, ouvirmos seus mandamentos, seus estatutos, suas ordenanças. É no Monte Sião, que é a Assembleia dos Santos, que é a sua igreja que você vai aos domingos lá. É no Monte Sião que as suas promessas chegam até nós. É onde todas as nações de todos os povos sobem para adorar o Deus de Jacó e trazer ao Senhor suas ofertas. Então, eu espero de verdade que você tenha compreendido o objetivo desse estudo hoje, que é mostrar o Monte Sião, um monte das promessas de Deus como a Assembleia dos Santos. Por conta disso, nós rejeitamos qualquer tipo de movimento, tanto na internet, quanto as pessoas que propagam por aí que você deve sair da igreja. Sai dela, povo meu. Pega um trecho isolado de Apocalipse, sem nenhuma exegese bíblica. Ali está falando sai da Grande Babilônia, assim como Deus tirou o seu povo do Egito. Nós sabemos que o mundo hoje é a Grande Babilônia que será destruída. O sistema dos homens, essa Babilônia, essa grande meritriz que é ávida por desejos, que é ávida por dinheiro, que é ávida por prazeres, sai dela, povo meu. Larga esses prazeres imundos, larga esses desejos, larga esse dinheiro porque eu vou destruir a Babilônia. O sistema econômico mundial vai cair. Isso é trecho do nosso livro aqui Interpretando Apocalipse que deve sair agora no final do ano de 2023, início de 2024. E eu espero que realmente ajude você a interpretar o Apocalipse, tenha uma boa compreensão do Apocalipse. Já fizemos o dicionário do Apocalipse, se você não tem e você quiser ajudar o nosso ministério, você pode baixar o dicionário do Apocalipse, papocomdeus.com.br barra Apocalipse, lá dentro tem o dicionário, tá? Mas estude, irmãos, porque as pessoas também têm várias falácias. A gente está rodando num tempo, Hilber, eu vou jogar essa bola para você só para a gente terminar, o tempo onde eu estou na dispensação da graça, eu estou sobre a nova aliança e por conta disso, Hilber, eu não preciso mais seguir as leis de Deus. Entenda que você não é um judeu, do rito cerimonial, das leis cerimoniais judaicas, mas você é um filho de Deus, você é o Israel de Deus, a plenitude do povo de Deus. Portanto, os dez mandamentos que foram escritos em estábuas de pedra agora são escritos na nossa mente e no nosso coração pelo dedo de Deus. Hilber, esse movimento era antinomianismo, foi cunhado por Martinho Lutero. Antinomianismo é contra a lei. Você concorda que isso cresceu através de uma graça libertina, como a epístola de Judas fala, e o negócio está meio descarado hoje em dia? Como que a gente combate isso, Hilber? Sim, para a gente combater essa graça ou essa interpretação deturbada da graça de Deus, de uma forma, é simples, mas não é sem Cristo. Como assim? É bem fácil. É só ser como Cristo. É seguir a Cristo. É ter o parâmetro, a visão de Cristo. Quem Cristo foi. Cristo não foi uma simples pessoa que falava da graça como é falado hoje. Cristo foi, na verdade, ao contrário. Ele subvertia valores que a sociedade contemporânea da época achava que eram conceitos de espiritualidade e que está voltando hoje. Então, quando, por exemplo, a gente pega o coach gospel, que vai falar que você tem que ser a melhor versão de você mesmo no sentido humano, no sentido carnal, e você pega o que Cristo fala no monte das bem-aventuranças em Mateus, você vê que é totalmente o oposto. Enquanto os coaches gospel vão falar que você tem que ser forte, enquanto você tem que falar que tem que ser guerreiro, hábil, raivoso, no sentido de buscar essas coisas, Cristo vai dar um contexto totalmente oposto a isso. Ele vai falar bem-aventurado bem-aventurados, bem-aventurados, mansos, bem-aventurados que choram, bem-aventurados pobres. Ou seja, ele pega todo esse conceito que os coaches querem colocar hoje como sendo um supra-sumo de espiritualidade, ele fala que é o contrário, que é bem-aventurado os que choram, porque eles serão consolados. Então, para a gente acabar com todo esse conceito gospel, falso, a gente tem que sempre olhar a Cristo. nós temos que ter Cristo como parâmetro de vida, como a nossa régua moral, como a nossa régua balizadora. E assim, nós conseguiríamos vencer toda essa graça. Então, quando a pessoa fala, ah, o meu pecado não me afasta de Deus, e você vê que Cristo fala para as pessoas que curam, vai no PECS mais, tem algo errado. Talvez a minha interpretação esteja totalmente equivocada. Então, como que a gente pode ganhar? como que a gente pode ganhar desse movimento? É justamente seguindo a Cristo, tendo Cristo como modelo de espiritualidade, como modelo a ser seguido para a igreja. Verdade, irmãos, a gente está estudando bastante, lançamos o Instituto Bíblico Discipular esse ano de 2023, faz um mês que a gente lançou. Não é fácil para a gente, o Wilber está se dedicando demais aí, de ponta cabeça para gravar vídeos de bibliologia sistemática, eu estou tentando gravar o Teologia Sistemática, a gente está bebendo de diversas fontes para a gente poder trazer o melhor conteúdo para você, porque nós somos anões, como Pedro de Blois disse em 1372, somos anões, sustentado no ombro de gigantes. Deus levantou grandes homens na reforma protestante, vai sair nosso livro também, um livretinho pequeno sobre a reforma protestante, o panorama completo, tem o curso no Instituto Bíblico Discipular, e nós estamos aqui hoje porque aqueles homens deram a vida, foram queimados na fogueira, eles foram mártires para que hoje tivéssemos a liberdade, e a escolha de poder ler a Bíblia, hoje o crente nem lê a Bíblia, não abre, não lê um versículo, acho tudo muito difícil, fizemos as revistas de estudo bíblico, Discipular, deixa eu puxar aqui para mim, pronto, tem a revista 1, a 1, a revista 3, e tem a revista 2 ali atrás, mas eu não tenho três braços, consigo pegar duas aqui para vocês verem, e as revistas, a gente fez todas com QR Code, tem o QR Code aqui em cima, a pessoa só escaneia o QR Code e aqui é o falso engano, vai falar, esse aqui sobre o evangelho falso, operação do engano, a serpente usando as pessoas, então tem aqui o QR Code, você pode simplesmente clicar ali, assistir o vídeo e ficar com o mapa mental, com a ilustração aberta, não precisa nem ler, a gente faz de tudo para facilitar as pessoas estudarem hoje, e as pessoas não dão valor no que tem, eu estava ministrando na aula de seminário de teologia, o pastor JB estava com Covid e deixou a classe para mim, foi uma honra poder ter ministrado ali na última quarta-feira, e eu aproveitei para dar tudo que eu tinha aula, era de ramar teologia, falava sobre pecado, é uma aula que a gente gosta bastante, então a gente mostrou como Netflix e tantas outras plataformas têm tentado deturpar a palavra de Deus, eu rodei um vídeo do Morgan Freeman, mostrando que, fala que a ciência evoluiu tanto, será que precisamos mais de leis morais como o islamismo e o cristianismo tem? Ele estava colocando em xeque as leis de Deus, dizendo que a gente não precisa mais, e olha só, se você tira a lei, você não tem mais pecado, se você não tem algo que te baliza, como que você sabe o que é certo e errado? O que a humanidade tem feito? Ela tem, na verdade, invertido os valores, o homem, na verdade, não é mais o homem da casa, o homem não é mais o provedor, o homem não é mais o forte, o cabeça, agora ele virou a cauda, a mulher agora virou, deturparam totalmente a palavra de Deus, inverteram os valores, transformaram o mal em bom, o bom em mal, e tudo isso, se a gente não tiver um bem fundamentado, se a gente tiver uma boa estrutura, esse nosso prédio que está sendo construído, a nossa vida que está sendo construída, ela desaba, é como um prédio sem fundação, se você não cria uma boa fundação, esse prédio vai, ao longo dos anos, ele vai entortando e ele vai cair, e por isso nós temos dado boa teologia, temos bebido de fontes incríveis, eu dei só alguns autores para vocês, nós temos uma bibliografia agora gigante, os nossos materiais são de muitas bibliografias, de pessoas que têm conteúdo, nós temos trazido a academia de teologia gratuita para vocês, e não se engane, irmão, se alguém faz teologia gratuita com a gente, alguém está pagando, então se você quer nos abençoar, você pode nos ajudar, a continuar fazendo o nosso trabalho, cada revista vendida, a gente não pega o dinheiro para a gente, a gente vai para o Nordeste, a gente faz obra missionária, a gente investe em anúncio de ADS Marketing para a gente poder expandir os nossos conteúdos, para poder edificar as pessoas. Você já sabe que nós lançamos o Instituto Bíblico Discipular, lá dentro você pode se tornar um doador a partir de R$19,00, se você quiser, se você não quiser, ok, mas eu sempre falo assim, se você está comendo do fruto, não engole o caroço, o caroço, a semente foi feita para ser lançada na terra, lança a nossa terra, ok, e depois de muitos dias você vai ver o que nós temos feito nessa nação. O Antônio está preparando uma plataforma, e eu falando isso aqui ao vivo, que acho que você nem sabia, é uma plataforma de igrejas, para quê? As igrejas que se associarem a gente vai ter uma plataforma que ela vai poder cadastrar os alunos dela, acessar os conteúdos, até que são bloqueados, gratuitos, evoluir os alunos, dar prova, cuidar ali da evolução, da ficha de evolução do aluno, e a gente vai poder fazer isso não só para duas igrejas, porque hoje duas igrejas já tem essa facilidade com a gente, a primeira igreja lá de Moçambique, a Batista, e também a igreja do sertão de Alagoas, onde eu estive nesse ano. Então a gente está desenvolvendo isso, tudo isso custa muito caro, então se você puder nos ajudar, torne-se um apoiador aqui do nosso projeto, cumpre as nossas revistas, entra lá no instituto, torne-se um gerente, você pode ser um apoiador mensalista, procura a gente aí nos canais de WhatsApp, tá bom? Apoie essa obra porque a gente quer continuar levando a teologia longe. E lembre-se que Paulo fala que nos últimos dias serão marcados, o fim dos tempos serão marcados pela grande apostasia que vai se iniciar e pela manifestação de anticristo. Eu disse aqui, vou repetir, nós não podemos conter a manifestação de anticristo, mas a grande apostasia a gente pode combater, e é sobre isso que nós estamos fazendo, é para isso que nós nascemos, nós queremos levar boa teologia, acesso a todos e varrer falsas doutrinas no seio da igreja, amém? Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado e aguardo você no próximo. Deus abençoe você e até o próximo vídeo.